Lavos, fale. Bom, é isso aí, galera. Esses vídeos que a gente fez agora do Centro de Cultura foram os últimos trabalhos que eu fiz com a banda. Acho que a gente ainda não chegou a anunciar pro pessoal na internet, mas no mês de março, acho que eu vou me mudar de conquista, vou sair, vou poder mais dar continuidade com a banda. Vou pra Salvador, dar uma estudada, ver se consigo fazer faculdade de música lá. Também trabalhar, né? Com foco eu já trabalho e continuar trabalhando com música também, vou dar aula, respirar novos ares por um tempo, ver como as coisas estão funcionando por lá, como é que anda o mercado da música. Mas não é nenhuma saída oficial, né? A gente ainda vai continuar gravando algumas coisas quando eu estiver aqui, tiver a oportunidade de tocar também, rolando alguma coisa em Salvador, se for, a gente também vai estar tocando junto. É uma saída de nunca mais ver, né? A gente só vai aumentar um pouco a distância, mas a gente sempre continua, né? Trabalho ainda. Sempre que tiver alguma oportunidade, a gente está aí. Entrei na banda em 2013, né? Janeiro? 2013? Não, 2014. 2014? Foi 2013. Em 2013 a banda estava parada. Parada, né? Então foi 2014. O tempo passa, a gente não tem mais noção do tempo, não. E aquele preto atrás da câmera é bonito pra caralho. Tem que tirar uma foto e postar depois e virar a câmera ali e botar. Eu vou virar. É... Isso aí. Nesse tempo que eu passei com a banda, a gente consegui desenvolver e evoluir muito como guitarrista, estudar, teve muita coisa bacana, muito show, muitos eventos que a gente pôde participar. E... Muita bebedeira também. Muita bebedeira, muito álcool, muito rock and roll. Pizza? Pizza, ó. Aburro, comida, tudo. Acho que é isso aí, né? Foi muito bom estar com você. Foi muito bom brincar com você. Lá vamos pra tomar bem no meio do seu c**o. Do seu c**o, do seu c**o, do seu c**o, do seu c**o. Fofó.